Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Quintena Coelho Obrigado. 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 Vamos sugerir essa palestra de todos os milho de seus sonhos. Vem aqui! Vamos depois, vamos sugerir essa palestra! Vamos sugerir essa palestra! Vamos sugerir essa palestra! zwei o A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Super! 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 O que você vai fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas, ninguém pode desfie-se. Vou. 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 Quando você quer, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? Era bem boa, era bem boa, era bem boa. Já foi bom, já foi bom. Já foi bom, já foi bom, já foi bom. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 o que você vai fazer com a gente? A gente vai fazer com a gente. Morte no plus! O que você vai fazer com a gente? A gente vai fazer com a gente. O que é? 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 Então, com o Sergi Beno ao Sanzana Club, nós queríamos oferecer ao público de Yaoundé, a caridade de uma caridade e muito característica da Sanzana, algo de excelente, algo extraordinário. É preciso dizer, há 3 anos que não temos feito em Camerun. Então, nós queríamos oferecer a chamada da Sanzana. E, porém, nós estamos à celerar da fonte de Côte d'Ivoire, o 7 août, a fonte de Côte d'Ivoire, a celebrado a Sanzana, que, como você sabe, foi totalmente reloquida para o plenar e honra da fonte de Côte d'Ivoire. Nós estamos ao seu servi, e, bem-sûr, outre de Côte d'Ivoire, a possibilidade de viver das soirées, de lundi a lundi, porque a Sanzana está aberta todos os dias, é preciso dizer. Coordenador da Sanzana Club, de novo. Hoje, nós temos a Sanzana New Look. Nós invitamos nossos clienteles para descobrir o novo Sanzana, a nova versão, porque nós fizemos um reloquimento total, tudo mudou. E, com o artista Serge Beno, foi realmente magnífico. O espectáculo se está bem passando, e, com a remerciado todos os que foram feitos, todos os que foram feitos, todos os que podemos dizer a nossos clienteles, de sempre descobrir a nova versão, e não serãomos e, com a remerciado. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui, na Sanzana. O espectáculo de Serge Beno vem, tudo justo, de se achever. Isso foi um grande sucesso. Os clienteles são tão abençoados da nova Sanzana, do novo design, do novo decor. E, nós estamos muito felizes, porque o feedback, o conto rendu dos clienteles é muito positivo. E, nós invitamos todos todos os que não ainda não descobriu a nova Sanzana, a se presser, porque, há sempre mudanças, mas ela é a sido a melhor de todos os tempos. Obrigada. Bem-vindos à la Sanzana New Lou. Nós nos prometemos um radical changeamento de lhe ambiente. Um retorno à la Sanzana, essa estrutura que não é como os outros, é sempre uma grande avança, de parte de sua organização, de seu profissionalismo. E, eu quero dizer, uma arquitetura inégalável. Não há isso na África Central. Nós dizemos que a Sanzana é sempre uma longa avança. Agora, escolhemos a Sanzana. Nós recebemos os prix da Sanzana, e não temos os prix dos melhores artistas africais que nós preparamos para vocês, para vocês, para vocês, que vocês não verão nada. Eu digo nada. Obrigado a Canal 24, de me dizer... Supervisou, eu quero dizer... Télévisei essa noite. Foi Serge Beno, mas nós temos ainda outras coisas. Obrigado. A Sanzana, ela vai guardar sua longa avança. A Sanzana, não é a nenhuma. A Sanzana, é a Sanzana, é a Sanzana. Como você vai cometer o seu profissionalismo? O seu profissionalismo com a Sanzana? O seu profissionalismo com a Sanzana? Eu sou muito feliz. Porque desde o início, eu trabalhava muito, minha equipe e eu. E isso há muito. E isso há sobre. Nós dizemos, que nós vamos comermos à la sua de São Paulo. E hoje, eu sou muito feliz. Eu obrigado toda a minha equipe com a que eu trabalho. Eu obrigado todo o meu pessoal com a honneiro que se deu a fome. Até amanhã. E inclui eu mesmo. Eu sou muito feliz. O espectáculo com Sêche Beno foi explosivo. Eu não me senti nada a isso porque na última hora, as pessoas não me assuravam com des reservas. Mas, eles me fizeram uma surpresa. E essa surpresa, eu sou muito feliz. Sêche Beno, eu não sei como eu vou agradecer. Eu não sei como eu vou agradecer a Côte d'Ivoire. Agora, eu confirmar o que a Côte d'Ivoire diz. A Côte d'Ivoire, o Cameroun e os Ivoirem são os friais jumeus. Vão. É realmente. É realmente. A joia, eu não sei. 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 De lundi a lundi. Com os preços. Tem muitas pessoas que não sabem que os preços têm mudado. Eles sempre dizem que a Santa, é a Santa de antes. Os preços têm mudado. na θ Lizzie. Os preços têm mudado. Os preços têm mudado. Na Santa. Todos os dias. Eu não sei o Netzen. A Santa de成chau. Tempo tâchado. Tempo. Temponechando. E ao vento têm mudado. Tempo. 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 Tempo.